Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente! Aleatório! Nossa, devorou? Ah, devorou a zoninha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente! Aleatório! Agora foi em cima de mim! Vamos de novo, tem que acertar! Oh, desnaturado, vem aqui também! Não, se escondeu, se escondeu! Vai, de novo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente! Aleatório! Tem que treinar mais! Família, é o seguinte! Vocês já viram a lindeza que está aqui com nós hoje! Vocês estavam com saudade? Não! Estavam com saudade, eu sei que estavam! Que estava todo mundo mandando mensagem de cada vídeo, cada vídeo, cada vídeo! O que foi, papai? Cheiro forte aqui! Do quê? Essas teus coisas! Ah, meus incensos! Meu Deus do céu! Ai, canela! Eu já corto da forma que eu trouxe pra eles! Está enjado, né? Que vai... Ó, cheiro ruim! Nossa, então você está lascada, mãe, dormir aqui! Ah, não! Eu já acordo, todo mundo... Nossa, eu acendo 10 incensos pela casa! Eu boto os bichos ruins que estão circulando nessa casa para correr no fedor, entendeu? Fazendo um incensos para as energias ruins, vai embora! Entendi! Entendeu? Então está querendo ir embora, é café? Então vai! Tá com o rucubaca! Vai! Tá com o rucubaca! Tá com o rucubaca! Deixa ele ir embora! Cadê o desnaturado? Que? Não foi ainda? Vai, querido! Vai! Está te incomodando com o cheiro! Estou! Olha lá, ó! Computador do bonitão! Mas é outro vídeo, é outro vídeo, é outro vídeo! É, esse aqui é o meu! É outro vídeo, esse aqui que eu vou jogar! Fazer um vídeo de game depois! Vou jogar naquela aula! Estou usando a tela dele por enquanto, né? Ah, ó! Não foi embora! Não! Deixa eu mostrar a minha... Não tem como, né? O quê? Ah! Ah! O quê? O que é que é isso? Só nova! Meu mozo, pede! Ah, o mozo vai depois! Ah, o outro vídeo! Vou fazer um vídeo jogando! Outro vídeo! Ai, meu lindo! Ai, meu lindo! Ai, meu lindo! Gente! Gente, eu estou numa vibe muito, muito legal! Olha o que eu ganhei de Dia dos Mães! Tu tá numa vibe legal! Cara, olha! Eu aproveito e me dá dinheiro! Unicórnios! Me dá dinheiro se tu tá numa vibe legal! Unicórnios! Sabia uma palavra que não consigo, mas que você sai dinheiro? O quê? Eu também não, porque eu gastei 460 reais num tênis! Ah, é verdade! Olha o que eu ganhei de Dia das Mamães! Eu acho que esse título... O título desse vídeo, em vez de ser um, vai ser outro! Ganhei um presente de 40 mil reais, meu filho! Foi caro pra caralho! Ai, que lindo o tênis que eu ganhei! Bonito, né? Ô, eu vou ser sincera com vocês... É a primeira vez que eu tenho uma coisa cara... Que eu dei de presente! Que eu ganhei uma coisa cara, que eu tenho um tênis! Mentira, não é a primeira vez, porque eu comprei um vestido de milhão pra passar o final do ano! É, né? É verdade! É verdade! Mas, eu nunca tinha comprado um tênis, eu nunca tive um tênis desse valor na minha vida! Eu sempre compro de 60 a 70 reais, 100 reais eu pago assim, muito chorando, com muita dor no meu coração! 120, se for muito bonitinho! Não pague, 120! Não, só pedir desconto! É! Dá 100 reais! Só 100 reais! 120, eu nunca paguei 120, não paguei! Então, assim, ó... Nossa, vai dormir no meu ladinho! Nossa! E aí, meu caderninho de unicórnio pra eu pintar aqui, eu acho que ela gostou mais do unicórnio! Com 500 adesivinhos, ou se eu colocar adesivinho lá? Nossa, é verdade! Vai ficar legal, tá? Vou colocar um monte de adesivinho de unicórnio! Vai ficar lá? Eu sei! O que essa cachorra apugueta faz isso? É pra ter outro presente! É? Ela vai dormir contigo hoje? Vai dormir contigo! Não! É? O vídeo de hoje vai ser... Vai ser... Pintando o cabelo da Lia! Ela disse que gosta muito das minhas cores, coloridas, azuis... Ela só não gosta muito de rosa, né? Então, eu vou respeitar que ela não gosta de rosa! Por quê? Você queria pintar o cabelo de rosa? Aham! Igual o meu, bem colorido! Não? Fica bonito, né? Ia? Bem colorido! É que o meu já bem... O meu já tá desbotado! Apoio com rosa também, então! O meu já tá desbotado! Fazer igual, sim? Só que... Eu não sei se eu vou saber fazer... Mas o cabelo dela é loiro? É mais fácil de, tipo, pegar? Não, pegar, assim, o problema é fazer certinho, mexer com a bito, né? Ah, entendi! Entendeu! Mas dá pra não tentar! Vamos tentar? Vai deixar ela fazer essa loucura nos seus cabelos? Só não tem garantia! Só não tem garantia! Assim, ó... A hora que eu for deixar ela em casa, eu vou deixar ela lá na esquina! E, ó... Ó, vai! Pra não dar nem tempo da mãe dela olhar pra ela e vir atrás de mim! Sai azar! Ó, eu vou fazer com isso aqui! Tem dois rosa? Tem! Tem um tom mais clarinho... E tem o escuro que eu passo no meu cabelo! O escuro! A clarinha ia pegar tanto! É! Se o escuro no meu cabelo já desbotou... E aí? Porque, assim, ó... Eu tenho a tinta também, que é tinta! Daí é tinta! Vai pigmentar! Não vai descolorir tão rápido! Mas eu não vou fazer isso! Não, entendeu? Não, mesmo! Então eu vou usar o matizante! Isso daqui é um condicionador matizador! E esse aqui também é a mesma coisa! Olha o cheiro disso aqui! Gente, ó... Eu vou mostrar pra vocês! Vou fazer assim... Me patrocina! É esse aqui que eu... Chama me patrocina! É, ó! A galera usa, tipo, uns muito fraquinhos! Esse aqui não é tão cheiroso, mas é cheiroso! Muito bom! A galera usa... Uns que é umas cores muito fraquinhas, gente! Esse aqui é o melhor! É a melhor marca que tem, ó! Me patrocina! Por favor! Boto rosa! Máscara pegando! Boto rosa! Me patrocina, Boto rosa! Pode mandar todas as cores! Boto rosa não é o nome da... Eu acho que é o nome da cor! Não é! Eu acho que é o nome da cor! É rosa nenhum! É Boto! Boto rosa! Boto rosa! Parece brilhante! Não é? Mas tem brilhante! Tem brilhos dentro! Ih, vai ficar brilhando! E é isso que eu não vou usar! Camaleão Color! O nome da marca! Eu falei que era Boto rosa! A marca patrocina aí! Produto vegano! Vegano? Testado em animais! E ó, isso aqui deixa o cabelo hidratado de um jeito, mulher! Então vamos aos trabalhos? Preciso catar luvas! Onde tem luvas? Lá embaixo! Eu acho que vamos fazer na sala, né? Vamos! Pra sair desse cheiro! Eu acho que eu perdi meu celular! Ela tá fugindo já! Eu acho que ela tá fugindo! Eu posso tomar café! Eu posso tomar café lá no camelô! Pensa num trem ruim da cor! Pensa num trem ruim da cor! Desse tamanho assim, ó! Nossa, a tia, olha aquilo lá! É tia, olha aquele copinho assim, ó! E ainda o copinho não vem nem cheio! Vem pela metade! Nossa! Pensa num trem ruim! Frio! Café tava frio! Tipo, muito ruim! Melhor não é passadinha! Tá! 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 Tá, família! Eu tenho... É pra ter uma caixa de luvas aqui! Aqui! Luvas pretas! Pra não sujar as unhas... Amarelas! E cabe a unha aí nessa... Ah, tem que caber, né? Vai pegar a unha aí nessa... Tem amarrador? Não! Eu tenho que pegar os teus! Vai parar todos os utensílios pra essa manobra! E já voltamos! Família! Me perdoem as cabeleireiras desse meu Brasil! As que me seguem! Porque agora eu vou assassinar a profissão de vocês! Não se sintam não fedidas, tá bom? Ó, mas eu consegui! Eu tenho a unha pontuda exatamente pra isso! Conseguiu! Ah, o que que eu não consigo? Vai ficar bom! Se não ficar bom, é só correr! Qualquer lugar longe da tua mãe! Eu vejo as cabeleireiras, elas fazem assim quando elas vão fazer mexe! Então ela pega a mexinha, e elas vêm... Daí tipo, elas descabelam o bagulho pra cima... E daí elas fazem! Só que eu não vou desembolar... Consegui desembolar depois do bolo que eu fizer aqui! É verdade! Então, a gente vai fazer mexinhas e vai pintar de cima até embaixo! E vamos ser felizes! Entendeu? Entendeu! Não tem muito o que fazer! Só que pra não fazer muita cagada... Eu vou fazer mexinha bem fininha, tá ali? Vou deixar a outra rosa também! Ai meu Deus que medo! Rosa e azul? Vai ficar igual a dojana assim? Top! Eu juro que deve ter muitas amigas minhas aí que sabem fazer e elas estão rindo por dentro do meu desespero e do que eu tô fazendo de errado! Mas vocês caem a boca de vocês e não vejam que eu fui crucificando nos comentários! Tá, e depois de pintar tu vai deixar solto assim? Ai! Café, não se... Coiseia! Não se coiseia! Não fique me fazendo pergunta que eu não sei responder! Entendeu? Ela tá raciocinando ainda o que que ela vai fazer! É, não fica! Ela vai passar a tinta e o resto depois que ela vai fazer! É, não fica me fazendo pergunta que eu não sei responder, Café! Tá, e tem algum risco de cair o cabelo? Não, porque o produto é bom! Ainda bem que é o de baixo, né? Aí a gente perdeu o cabelo de baixo! Mas ela que eu faço até em cima? Até em cima? Até em cima? Olha que joia! Eu entendi que ela que fez o cabelo todo! Eita, maluca! Doidou? Coisa de peruca, né? A gente tem uma peruca lá, né? Lá em cima! Não tem? Não, é branca que eu tenho agora! Branca agora? Olha, ela vai me pagar por esse serviço! Tá pagando? Oxe! De real! Olha, eu acho que não vai valer nem cinco pílias! Nossa, Lia! Como é que você tá se sentindo isso? Tá, vamos tentar! É pau! Tem que ficar fazendo muita coisa! E é meter bronca! E zip zap! Zup zup! Vamos pegar um... Um bagulho pra ajudar a nós na locomoção da tinta! E agora? Ah, uma colher! Vai fazer com colher! Vai deixar usar o rosa também? Pô, já falei! Ela tá nervosa! Eu não sei fazer esse tipo de coisa! Eu acho que ela tá mais nervosa do que eu! O meu cabelo! O meu cabelo! O meu cabelo, entendeu? O meu cabelo! É eu! É pau! Entendeu? Tem que deixar isso com a tempo! 20 minutos! Mil milhão de anos depois... Camilha, vamos deixar! Cadê tu, café? Aqui! Tá gravando minhas costas agora? Tô gravando nela! Meu Deus! Te dei 10 dias de fogo e a gente já não sabe mais gravar! Não, não sei! Tô travado? Aham! Vai! Já voltou doida! Nós tá ferro bagulhado, né? É ruim ficar um tempo sem gravar, né? Quando volta, nós voltamos meio apogados, né? Né? Acabou, café! Outra conta... Direitos, ó! Direitos aqui, também tá gravando? Desculpa! Eu quero dar um TikTok sem querer! Não pode ficar se mexendo muito! Para! Para de se mexer, Lia! Tem que vir mais pra trás, eu acho, Lia! Ah, não deita muito! Aí tem que vir mais pra trás! Não, mas segura o cotoco! Vai pintar todo o cotoco de trás que tá amarrado, mulher! Não vai ter me matado, vai aparecer a cabeça toda manchada! Tá preparado? Vou deixar a pia dela! Boca, velho! Tu vai ter que fazer outra coisa! Ô, Atri, pega aquela toalhinha preta, ela me socorre! Que cagarei que tá fazendo aí? Isso aí não é preto, meu amor! A preta! Isso aí é preto? Esse aí é preto! Desbotado! Esse é preto! É um preto cinza! Pronto, agora calma o meu coração! Vai deitar! Vamos pegar daqui! Ela não deita muito! Nem que eu vou lavar aqui embaixo! Não alcança! Não alcança! Vai ficar ótimo! Lindo! Meu Deus, que trabalho maravilhoso! Eu posso trabalhar de cabeleireira! Cabeleireira já, né? Cabeleireira leila! Fica de pé, mulher! Tô de pé! Vida de costas! Não olhe! Não olhe! Por favor! Não, é surpresa! É surpresa! É que não deu pra lavar bem o couro cabeludo! É, ó! Virei assim, não fico olhando! Cabeleireira! Não, eu tô chorando! Não, Lila! Não dá pra ver! Você tá olhada ruim? É! Me dê minha escova, as cabeleireiras de cabeleireiras! Não olha ali, ó! Não dá pra ver! Tá escuro aí, ó! É, ó! Tem que secar primeiro! Agora eu posso tirar a lobeia! Cabeleireira leila! Cabeleireira zaneia! Agora, vamos escovar e eu voltarei com vocês para finalizar! Prontinho! Eu gostei! Ela já deu uma bisoiada! Gostou, Lila? Sim! Olha bem! Vira bem atrás ali! Vira pra ele! Aqui? Atrás! Assim, ó! Dá pra ver bem certinho as cores, né? E daí as pontinhas ficou, tipo... Roxinha! Ai, fica tão bonitinha! Dá vontade de fazer no cabelo todo! Fazer no cabelo todo, Lila? Mas a mesma vez eu vou fazer mais! Né? Vai aumentando, aumentando, aumentando! Aham! Vamos fazer no cabelo! Eu agora vou tentar fazer uns cachinhos... Só nas pontinhas do cabelo dela! Não é muito o cabelo de cachinho, né? Só deixar ondulado! Que daí fica... O colorido fica mais bonito o ondulado! Uhum! Tipo, o meu cabelo liso, com essas cores, eu não gosto! Eu tenho que todo dia fazer as ondinhas! Mas o cabelo dela é tão lisinho, que eu não sei se vai ficar! A gente terminar, a gente vem com o resultado da bonita de verdade! Vamos ver se ela vai aprovar ou não! Mil milhões de anos! Se a cabela, Lila, Lila, vai estar aprovada ou não! Terminamos! Vamos mostrar? Vamos! Ó, de frente não aparece muito, né? Tem que puxar as gadeixas, ó! Ó! Aí ela gostou! Amei! Eu asmei! Tu asmei! Ai, que bom que elas mei! Ai, que daí ela já quer mais mechas agora! Eu não gosto ai! Eu vou colocar em cima aqui, ó! Não gosto ai! Ela quer mais mechas! Nossa! A cabela, Lila, eu vou cobrar! Agora, né? Ó! As próximas mechas eu vou comprar assim! Aham! É isso aí, família! Deu certo o vídeo, graças a Deus! Sempre dá certo meus vídeos de pinturas de cabelo! É! Né? Ela tá pintora, né? Sim! Às vezes não dá! Agora que ela tá pintora! Eu estou pintora! Cadê o meu desenho? Eu vou mostrar pra você! Mostra o desenho! Ai, meu Deus! Agora ela é pintora! Eu sou pintora! Ela pinta cabelo! Tudo que dá pra pintar, ela tá pintando! Eu tô pintando umas desenhos pintatísticos! Carro! Se tu quiser pintar com ela também! Não! Nem tenho carro numa! Não! Não! Olha! Eu estou pintando e tá ficando bonito a minha pintura! Ah! Tá legal! Tá ficando bonito! Eu tô evoluindo mais nas plantas! Tô fazendo sombreados! Uma parede bonita! Aqui eu não terminei! Aqui eu fiz assim, ó! Pra mim ver a diferença! Entendeu? Eu gostei mais desse lado do que desse guinho! Sim! É verdade! Entendeu? Aí eu realmente vou fazer esse lado igual esse aqui! Aí, é... É... Muitas coisas precisamos evoluir! Entendeu? Temos que aprender a usar as coisas! Eu só tô no primeiro desenho! Olha o tanto de lápis que ela tem, gente! Olha o tanto de lápis que essa mulher me comprou! Meu Deus! Eu já mostrei! Ela já mostrou! Ai, desculpa aí! A galera já sabe! Tu já mostrou? Meu Deus do céu! Nossa! Aí tem o sem lápis de cor colorido! Colorido! Muito legal! Então é isso aí, família! É nóis! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!